Quantas serão as orquídeas que existem sobre a faça da Terra? Qual a quantidade de variedades diferentes que existem? Você sabe? Ainda não? Então, vem conosco, é sobre isso que nós vamos falar nesse videozinho curto. Meu nome é Rodrigo, eu sou do Orquideira Imperial, e eu estou aqui para dizer para vocês que Deus criou e colocou na natureza para nós, seres humanos, apreciarmos, desfrutarmos da beleza e do perfume delas, algo em torno de 35 mil espécies diferentes, distribuída por todos os continentes. E olha que beleza, o Brasil concentra algo em torno de 3.500 espécies naturais diferentes, ou seja, 10% de tudo que existe no planeta está aqui no Brasil. Vamos preservar a natureza, gente. O homem aprendeu a fazer cruzamentos a partir dessas espécies, tá? E o homem já criou, a partir desses cruzamentos, algo em torno de 125 mil híbridos. Então, a resposta inicial do nosso vídeo é exatamente essa. 30 a 35 mil espécies diferentes, espécies são aquelas criadas por Deus, e algo em torno de 120, 125 mil híbridos, já registrados pelo homem. Esses híbridos, eles podem ter sido, inclusive, desenvolvidos naturalmente, tá? De forma espontânea, lá na natureza. Quando o inseto pega o pólen de uma planta e leva esse pólen para outra planta, ele pode, sem querer, estar produzindo aí, por exemplo, um híbrido, do que nós chamamos de híbridos naturais. Mas isso é um tema para o próximo vídeo. Fica com esses números na cabeça e entenda que esses números variam, 30 a 35 mil, 120 a 125 mil, porque a todo momento, novas espécies estão sendo descobertas, espécies que antes eram descritas como espécies individuais, né? Como duas espécies diferentes. Agora, com o avanço da tecnologia, se descobre, na verdade, que trata-se da mesma espécie. Então, esse número, ele cresce e ele reduz. Mas ele, hoje, em termos de espécie, gira algo em torno de 30 a 35 mil espécies naturais. Híbrido está crescendo o tempo todo, porque o homem, durante a produção comercial, ele vai criando novos híbridos, tentando obter novas cores, novos perfumes, plantas mais fortes, mais vigorosas, para disponibilizar no mercado consumidor. E, com isso, esses registros vão sendo feitos e esse número vai crescendo cada vez mais. Gostou da dica? Curte o nosso vídeo, compartilha, assina aqui o nosso canal e deixe a sua mensagem. Nós adoramos estar com esse vínculo, trocar essa energia com vocês. É esse o motivo, é isso que nos motiva. Um grande abraço e uma ótima semana a todos vocês. Legenda Adriana Zanotto